É possível pensar num acesso coletivo à justiça? Quais os critérios para que esse acesso garanta, de fato, a tutela dos direitos de coletividades, em especial de grupos minoritários? Como se garantir a devida participação da coletividade no processo em que se discutirá a tutela dos seus direitos? Eu sou a Thais Pascoal e essa é a minha Nanoclass sobre acesso coletivo à justiça. Acesso à justiça é um tema clássico que diz respeito à forma como as pessoas buscam a tutela, a proteção aos seus direitos. E o acesso à justiça sempre foi muito confundido com o acesso ao poder judiciário, mas não é só disso que se trata. Quando nós falamos de acesso à justiça, nós falamos de formas legítimas e adequadas que possibilitem as pessoas, a quaisquer pessoas, acessar a justiça em busca da tutela, da proteção dos seus direitos. Esse é um conceito que foi tradicionalmente trabalhado pelo professor Mauro Capelletti na década de 80, em que ele desenvolveu um relatório dentro de um projeto chamado Projeto Florença, que ele buscou averiguar com base em inúmeros países do mundo como que o acesso à justiça estaria sendo efetivado e quais seriam as ondas renovatórias desse acesso à justiça. E desde lá, o professor Capelletti, então, estabeleceu uma série de premissas para se viabilizar esse acesso, que passa, por exemplo, pela ideia de assistência judiciária gratuita, passa pela criação dos juizados especiais cíveis e passa, no que toca mais diretamente aqui a nossa aula, pela tutela de direitos difusos e coletivos, direitos relativos a grupos que não necessariamente são tuteláveis de forma adequada pelas vias tradicionais do processo civil. É claro que essa concepção do professor Capelletti ainda é muito atual e ainda precisamos pensar no acesso à justiça sob essa perspectiva, mas sabemos hoje que o acesso à justiça deve levar em consideração outros aspectos que não foram pensados pelo professor Capelletti. Quando nós falamos nesse acesso à justiça, nós temos necessariamente que considerar tanto uma perspectiva interna do Poder Judiciário quanto uma perspectiva externa, porque é muito importante se preocupar com as técnicas que esse Poder Judiciário utiliza para garantir os direitos das pessoas e de grupos. Sem dúvida, pensar numa técnica antecipatória, pensar em procedimentos especiais, tudo isso é importante. Mas, sem dúvida, um relevante aspecto do acesso à justiça está antes da chegada propriamente ao Poder Judiciário. É claro que a porta do Judiciário tem que estar aberta, mas antes de mais nada é preciso se investigar como a chegada ao Poder Judiciário se dá. E isso envolve uma série de acessibilidades que devem ser consideradas para se garantir o efetivo acesso à justiça. falo aqui de acessibilidade linguística, de acessibilidade estrutural, que envolve hoje a acessibilidade tecnológica e de acessibilidade informacional. É preciso considerar todos esses aspectos para que a perspectiva do acesso à justiça possa ser, afinal de contas, bem trabalhada. E isso nos leva a um segundo ponto, que é um ponto que atualmente tem sido muito discutido quando se trata de acesso à justiça. A perspectiva distributiva do acesso à justiça. Ela tem sido trabalhada muito fortemente pelo professor Mark Gallanter, pela professora Rebecca Sandford, de Stanford. E essa perspectiva leva em consideração uma série de diversidades que devem ser consideradas nessa perspectiva do acesso à justiça. Hoje, é inconcebível pensar o acesso à justiça de forma desassociada da perspectiva de raça, da perspectiva de gênero, das classes sociais. É fundamental olhar, portanto, para o acesso à justiça a partir dessa pluralidade. E não considerar, não levar em conta essa pluralidade quando o poder judiciário ou o próprio sistema de justiça como um todo não leva em conta essa pluralidade, ele se torna um espaço de reprodução de desigualdades e violências. E isso não pode ser desassociado da questão do acesso à justiça. Vejam, então, que nós estamos aqui diante de uma perspectiva muito mais atual de acesso à justiça, que não é só uma perspectiva que dialoga com o processo civil. Esse é um tema que dialoga muito com a sociologia. É um tema que precisa, então, ultrapassar as barreiras do processo civil para dialogar com essas áreas e pensar, afinal de contas, como a linguagem deve se estabelecer nessa perspectiva do acesso, como o acolhimento desses grupos deve acontecer dentro desse sistema de justiça que, muitas vezes, infelizmente, perpetua violências. E é aqui que nós chegamos na perspectiva do acesso coletivo à justiça, porque muitos direitos são melhores tutelados coletivamente. Seja porque a perspectiva do judiciário ou o olhar que o judiciário, o sistema de justiça dará sobre esses direitos será muito melhor quando analisados coletivamente, seja porque nós temos uma série de grupos excluídos do sistema de justiça que podem ter os seus direitos melhor tutelados pela via coletiva de acesso. E é sobre ela que nós falaremos aqui nessa nossa aula. O acesso à justiça nessa perspectiva distributiva leva, portanto, em consideração grupos que, até pouco tempo, nem eram considerados pelo sistema de justiça. Nós temos hoje a necessidade de pensar na tutela de direitos de quilombolas, de comunidades indígenas, de mulheres em situação de violência, enfim, uma série de grupos que carecem de um sistema de justiça que seja adequado à tutela dos seus direitos. Quando nós falamos em tutela coletiva de direitos, de forma geral e, claro, olhando especialmente também para esses grupos, nós pensamos em técnicas que possibilitem que esses grupos possam acessar de forma adequada o sistema de justiça. Nós temos no Brasil um sistema de processo coletivo, de tutela coletiva, que tenta alcançar, então, a proteção dos direitos desses grupos. Já adianto a vocês que não é um sistema muito bom. Nós poderíamos pensar em inúmeras melhorias nesse sistema e temos, inclusive, projetos de lei, dois em especial, em trâmite, para tentar melhorar essa prestação jurisdicional pela via coletiva. Mas o que nós temos hoje é um sistema que tenta, de alguma forma, se adequar à tutela desses direitos. Esse sistema prevê, por exemplo, que alguns entes legitimados possam ingressar com ações em nome desses grupos, em nome dessas coletividades na tutela dos seus direitos. Esses legitimados vão aparecer no artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública e também no artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor. Quem são eles? Ministério Público, Associações, Defensoria Pública, União, Estados, Distrito Federal, suas autarquias, enfim. Nós temos ali um rol taxativo de entes legitimados que podem, então, ingressar em juízo para a tutela desses direitos que tocam a coletividades. Esses grupos, portanto, terão os seus direitos defendidos por esses entes legitimados que agem em seu nome, mas visando proteger os direitos de outrem, os direitos desses grupos. Aqui surge o principal problema, sem dúvida, desse sistema coletivo de tutela dos direitos. Por quê? Porque quando esses grupos ingressam com essa ação coletiva, por exemplo, para tutelar os direitos dessas minorias, não necessariamente existe um prévio diálogo com a coletividade para entender, para levar ao judiciário o que, de fato, representa os interesses daquela coletividade. Deveria existir. E é muito importante que isso seja observado. Esse é o principal critério para nós garantirmos que esse acesso coletivo à justiça seja legítimo. Porém, na prática, infelizmente, não é isso que acontece. É muito comum que ações coletivas sejam propostas para a defesa de certos grupos sem que os grupos sequer saibam que essa ação coletiva está sendo proposta e muito menos o que se discute dentro dessa ação. Por isso é que é tão importante pensarmos em critérios que tornem esse acesso coletivo legítimo. E esses critérios passam pela devida participação do grupo nessas discussões, neste processo em que a tutela dos seus direitos será, afinal de contas, concedida. Nós podemos ter aqui duas formas de participação. Nós podemos, se tratando de um grupo menor, ter a participação direta desse grupo. Quando nós temos, por exemplo, uma comunidade quilombola que precisa ingressar como ação para garantir a tutela de um direito relativo a essa comunidade, nós podemos ter ali um grupo reduzido que vai poder participar efetivamente do processo em que esse direito vai ser discutido. Mas aqui entra um detalhe muito importante. É preciso que o sistema de justiça esteja preparado para acolher essa comunidade. Nós já tivemos casos, por exemplo, em que uma comunidade quilombola tentou comparecer a uma audiência, numa ação coletiva, por ela proposta, inclusive, e não conseguiu sequer entrar no fórum porque o espaço não comportava. Então vejam que nas acessibilidades, nas várias acessibilidades que eu elenquei aqui para vocês no início, a acessibilidade estrutural é, sem dúvida, um problema. Porque eu preciso que esse Poder Judiciário tenha uma estrutura, inclusive arquitetônica, adequada para receber esses grupos, essas coletividades que vão pleitear a tutela dos seus direitos. Em tempos de uso de meios tecnológicos, de informação, isso é ainda mais evidente. Nós sabemos que existem ainda hoje muitas dificuldades para o uso da tecnologia por muitas pessoas. E para se garantir um devido, um acesso à justiça adequado, é fundamental que também essa questão estrutural que passa pela tecnológica seja considerada. Então vejam que aqui temos um primeiro ponto. Quando eu tenho um grupo de tamanho menor, reduzido, eu posso tentar conseguir fazer com que esse sistema de justiça tenha uma estrutura adequada para acolher, para receber todas essas pessoas integrantes desse grupo que vão poder participar, então, desse processo. Mas o grande problema também surge quando nós temos grupos que são muito grandes e, portanto, não podem, por si só, participarem integralmente desse processo. Aqui nós precisamos necessariamente trabalhar com a lógica do ente legitimado, do Ministério Público, da Associação, da Defensoria Pública, que ingressará em juízo e atuará no processo em nome dessa coletividade. Mas é claro que também, neste caso, nós precisamos pensar em alguma forma de garantir a participação dos membros dessa coletividade no processo, ainda que não diretamente. E é aí que entra um conceito fundamental para essa participação, que é o conceito de representação adequada. Mas o que é, então, essa tal dessa representação adequada? Ou melhor, quando a representação dos interesses de uma coletividade em juízo no processo poderá ser considerada adequada? A doutrina processual vai elencar aí uma série de requisitos para que essa representação seja adequada. Então, vai se colocar ali a experiência desse ente legitimado na atuação coletiva em juízo, se se contratou um bom advogado em se tratando de associações, se efetivamente participa das audiências, produz prova, enfim, né? Se esses elementos que refletem a atuação desse ente no processo estão presentes para fins de se considerar essa representação adequada. Mas é claro que nós não podemos nos limitar a isso. É fundamental observar a atuação do ente legitimado fora do processo, junto com a coletividade. Como que é o diálogo desse ente legitimado com essa coletividade? Ele informa a coletividade adequadamente sobre os rumos do processo? Ele explica o que está acontecendo nesse processo? Ele delibera ou permite que a coletividade delibere acerca da propositura da ação, dos atos que serão praticados, da pretensão que será, afinal de contas, levada ao Poder Judiciário? Isso é fundamental para se aferir. Afinal, se esse ente está realmente trazendo para o processo a voz da coletividade, o desejo daquele corpo social, como nos diz o professor Sérgio Cruz Aranharte, que muito bem trabalha esse tema, né? É fundamental, então, investigar essa atuação não só dentro do processo, mas também fora dele. Se nós não olharmos para a atuação dos entes legitimados fora do processo, nós não vamos conseguir garantir que esses desejos desse corpo social serão, de fato, trazidos para dentro do processo, para dentro do sistema de justiça. Isso, infelizmente, não acontece com frequência, né? Em primeiro lugar, o que nós temos no Brasil é um excesso de ações coletivas propostas pelo Ministério Público, em detrimento de associações, né? Quando nós olhamos para dados e nós temos um relatório da Sociedade Brasileira de Direito Público muito interessante, esses dados nos mostram que a maioria das ações coletivas são propostas pelo Ministério Público e nós sabemos que é assim mesmo, né? Pelo conhecimento, pela experiência que o Ministério Público tem nessas ações. Quando nós olhamos, de outro lado, para as ações propostas por associações, elas são em número muito menor. Nós não temos grande quantidade de ações coletivas propostas por associações, o que é uma grande pena, porque a associação traz, muito comumente, os anseios da sociedade civil. Ela está na sociedade civil, ela representa a sociedade civil. Então, é muito importante incentivar cada vez mais essa atuação coletiva das associações, em especial quando nos referimos a grupos minoritários, a grupos que consideram aí a perspectiva de gênero, de raça e etc. Quando falamos, por exemplo, dos marcadores sociais de diferença. Essa questão da representação adequada, de que falo, vale para todos esses entes legitimados. Mesmo o Ministério Público precisa ser um representante adequado. Não é porque ele é um Ministério Público que ele vai necessariamente ser o melhor representante daquele grupo. Pode ser que uma determinada associação represente muito melhor os interesses desse grupo. E isso tem que ser ponderado no momento de se propor a ação coletiva e durante todo o curso do processo. Nós temos, por exemplo, um caso emblemático, de que se fala muito, que é o caso das lavadeiras do Jequitinhonha. Se vocês não conhecem esse caso, procurem, pesquisem pelo caso, porque ele é muito interessante. As lavadeiras do Jequitinhonha são um movimento cultural que se construiu no entorno do rio Jequitinhonha. Elas lavavam roupa às margens desse rio e cantavam enquanto lavavam roupa. E, por conta disso, fundaram um coral, gravaram um disco, enfim, por conta dessa atividade cultural que elas desenvolviam. Uma determinada usina se instala às margens desse rio, acaba prometendo muita prosperidade econômica, mas isso não acaba acontecendo. Esse rio fica poluído pela atividade dessa usina. E os pescadores, as lavadeiras da região deixam ali de conseguir desenvolver a sua atividade. É feito, então, um termo de ajustamento de conduta, é tentada ali uma solução e são construídas, então, lavanderias de alvenaria para essas lavadeiras poderem continuar exercendo essa atividade econômica de lavar roupa. Mas não era isso que elas queriam. Elas queriam continuar lavando roupa na beira do rio, às margens do rio, porque essa era uma atividade cultural, inclusive. E existem vários vídeos aí na internet que vocês encontram com as reivindicações dessas lavadeiras, etc. Esse é um caso emblemático que muitos vão utilizar para mostrar como a representação nem sempre é adequada. Como, embora uma solução que possa parecer adequada, que possa parecer correta, afinal de contas, construíram lavanderias, viabilizaram a continuação da atividade econômica delas, não atende ao desejo daquele grupo. E é esse desejo que precisa ser trazido para o processo quando nós falamos de acesso coletivo à justiça. Sem isso, nós não podemos pensar de forma alguma em acesso coletivo à justiça. Na jurisprudência, essa questão relativa à representação adequada e outros aspectos relativos à legitimidade coletiva desses entes tem sido abordada ainda de forma tímida, mas temos caminhado para um tratamento mais adequado do tema. É o caso da legitimidade das associações. Esse é um tema que aparece muito no âmbito do Poder Judiciário. E o Judiciário sempre teve uma tendência em limitar a atuação das associações na defesa coletiva de direitos. Isso aconteceu recentemente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de um recurso extraordinário. É o recurso extraordinário 612-043. O que aconteceu nesse caso? Se tratava de uma execução de sentença de uma pessoa que se sentia albergada, alcançada pela sentença coletiva proferida numa ação proposta por uma associação, só que ela não era propriamente associada daquela associação, ela não aparecia no processo, a associação, enfim, não a elencou como um membro associado. E por conta disso, se entendeu que ela não poderia ser beneficiada por aquela sentença. Disso saiu um entendimento no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, para que alguém seja beneficiado por uma sentença coletiva proferida numa ação proposta por uma associação, precisa se fazer presente, constar numa lista que a associação tem que apresentar no ato da propositura da ação. Esse entendimento foi muito criticado porque essa não é a lógica das ações coletivas. Quando nós trabalhamos com ações coletivas, nós trabalhamos na perspectiva da isonomia, da universalização, justamente porque as ações coletivas vão possibilitar o alcance de direitos que não seriam judicializáveis, pessoas que sequer procurariam o poder judiciário, mas que terão os seus direitos, então, defendidos naquela ação e poderão depois, inclusive, reivindicar esse direito por meio de uma execução, etc. Esse entendimento perdurou por algum tempo, alguns juízes, inclusive, aplicaram isso em casos concretos, excluindo pessoas de sentenças proferidas em ações propostas por associações, até que o Superior Tribunal de Justiça, num caso afetado para julgamento pela sistemática dos repetitivos, o Recurso Especial 1362022, acabou esclarecendo que aquele entendimento do Supremo Tribunal Federal se referia à ação coletiva chamada ordinária, ou seja, aquela ação coletiva proposta com base na legitimidade que associações têm para defender os seus associados, aquela legitimidade que aparece lá no artigo 5º da Constituição Federal. De outro lado, quando se trata de uma ação coletiva fundada no microsistema processual coletivo, ou seja, para tutela de coletividades e sujeitos indeterminados, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, na Lei da Ação Civil Pública, aí não será possível aplicar o entendimento do STF, porque nesse caso se estará diante de coletividades que não precisarão ser elencadas numa petição inicial. Esse entendimento do STJ foi muito elogiado, e tem mesmo que ser elogiado, porque ele acaba por permitir uma tutela muito mais adequada dos direitos quando se trata de ações propostas por associações. É claro que isso não exclui a necessidade de se observar os requisitos específicos das associações para a propositura de ações coletivas. Quais são? Essa associação tem que estar constituída há pelo menos um ano, e ela tem que trazer no seu objeto a defesa daqueles direitos que ela pretende defender. Isso é claro para evitar uma atuação ilegítima desses entes. Mas, havendo o preenchimento desses requisitos e se verificando que, de fato, essa associação representa os interesses, os desejos daquela coletividade, sem dúvida que essa ação vai poder tramitar. E todos aqueles que se sentirem incluídos naquela sentença vão poder reivindicar o direito reconhecido nessa ação coletiva. É fundamental, acima de tudo, isso vale para associações, isso vale para o Ministério Público, para todos os entes legitimados de que falei no início, que o diálogo efetivo com a coletividade aconteça, que aconteçam assembleias, que aconteçam reuniões, e que seja possível mostrar isso dentro do processo. O juiz do caso concreto precisa acompanhar efetivamente se essa representação é adequada, desde a propositura da ação coletiva até o momento final desse processo. Durante todo o processo, essa aferição em concreto da representação adequada tem que existir. E tem que haver, inclusive, a possibilidade de se alterar o ente legitimado caso se verifique que aquele que ali está não representa adequadamente os interesses desses grupos ou desse grupo que ali está. E aqui um outro detalhe interessante. É comum aparecerem subgrupos. Muitas vezes nós vamos ter posicionamentos divergentes dentro de um próprio grupo ou subgrupos que são alcançados pelo caso. Um exemplo emblemático é o caso Rio Doce, que recentemente, infelizmente, aconteceu aqui no Brasil, relativo à barragem de Brumadinho, à barragem de Mariana. Ali nós temos uma série de subgrupos, todos vitimados pelo que aconteceu, pelo desastre que lá aconteceu, com os seus interesses tutelados em uma série de ações coletivas que tramitam, em especial, em Minas Gerais. É importante considerar a perspectiva da representação de cada um desses grupos. E cada um desses grupos tem que ter o seu representante adequado dentro do processo coletivo, para que ele possa dialogar, efetivamente, com todos os atores envolvidos nesse processo e trazer para esse processo os anseios, as necessidades desse grupo para que essa representação seja, de fato, adequada. No processo civil, nós não vamos encontrar muitas respostas para como esse diálogo tem que acontecer. É inevitável aqui dialogar com o direito constitucional, com as teorias da democracia, e o aspecto, a perspectiva da democracia deliberativa pode nos ajudar muito. A perspectiva que olha para a efetiva deliberação dos grupos, que olha para a possibilidade das mudanças de preferências desses grupos, na linha, por exemplo, do professor Carlos Santiago Nino, enfim, nós temos aí uma série de teorias que podem nos ajudar a trazer para o microcosmos do processo, para esse pequeno espaço que é o processo, formas adequadas de se garantir a deliberação dentro dessas coletividades ou desses subgrupos, para com isso nós podermos garantir uma representação adequada. E mesmo nesses casos em que houve um representante considerado adequado, em que se permitiu ali, no caso concreto, que ele tocasse esse processo em nome dessas coletividades, isso não pode excluir o direito à auto-exclusão de algum membro desse grupo, que porventura não se sinta bem representado. O professor Sérgio Arinhardt também vai tratar muito bem disso na sua obra sobre tutela coletiva de direitos individuais. É fundamental, então, permitir que esses membros do grupo tenham conhecimento tal do que está acontecendo no processo, a ponto de exercer, inclusive, essa opção de auto-exclusão, caso não se identifiquem como bem representados naquela ação, salvo, é claro, se isso prejudicar a própria tutela do direito do grupo como um todo. Mas essa perspectiva da auto-exclusão também tem que ser considerada. Vejam que tudo isso integra a ideia do acesso à justiça, em especial do acesso à justiça coletivo, de que falei inicialmente. Quando nós falamos em acesso à justiça, a Constituição Federal não impõe necessariamente que esse acesso seja individual. Então, pensar a perspectiva do acesso coletivo à justiça é, sim, constitucional, é, sim, possível, e está de acordo com o que prevê a garantia constitucional do acesso à justiça, o controle, a ainda afastabilidade do controle constitucional, jurisdicional, que está lá na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 35. Só que, infelizmente, o acesso à justiça não tem integrado as pautas legislativas nos últimos anos. Nós temos um trabalho incrível da professora Suzana Henriquez da Costa, da professora Daniela Gabay e da professora Maria Cecília Asperte, em que elas vão fazer uma investigação nessa agenda legislativa dos últimos anos e constatam que, de fato, mesmo antes da edição do Código de Processo Civil de 2015, nós não tivemos grandes evoluções aí a respeito da previsão legislativa do acesso à justiça. É claro que houve uma série de melhorias nas técnicas aplicáveis, em especial pelo Poder Judiciário, nós tivemos aí uma série de melhoras em procedimentos, etc. Mas essa perspectiva do acesso, que olha para a porta fora do Poder Judiciário, que olha para essas acessibilidades linguística, estrutural, informacional e tantas outras, e que olha, em especial, para esse aspecto distributivo, para as diversidades, para o acesso à justiça na perspectiva de gênero, raça, porque olha para a questão de quem fala com as pessoas que chegam ao Poder Judiciário e como esse acolhimento acontece para que elas se sintam, afinal de contas, acolhidas nesse ambiente de tutela dos direitos, essa perspectiva rara às vezes vai mesmo aparecer na agenda legislativa. Então, nós precisamos muito olhar para isso. É preciso colocar esse tema em pauta na agenda do legislativo, é preciso colocar esse tema em pauta na agenda do sistema de justiça, justamente para que todas essas questões possam ser consideradas para que o acesso à justiça, inclusive coletivo, seja, afinal de contas, efetivo. E isso é fundamental, porque nós estamos, no fundo, falando sobre igualdades. Nós temos que levar a igualdade a sério. Levar a igualdade a sério é considerar essa perspectiva das desigualdades. E isso não pode escapar também da análise, do olhar desse sistema de justiça.